Música Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a decisão final Se você obedecer totalmente ao Senhor, seu Deus E seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos Que eu lhe dou hoje O Senhor, seu Deus, o colocará acima de todas as nações da terra Disse Moisés em Deuteronômio 28, 1 Às vezes o caminho que nossas vidas devem seguir está claro É claro Devo ser fiel? Devo ser fiel à minha esposa ou traí-la? A resposta é bem simples Devo tirar um pouco no peso da balança Ou vender o produto no peso certo São coisas muito simples para tomar decisões Mas outras vezes Não existe uma decisão tão fácil Essa é a posição em que Pilatos estava quando tentava descobrir o que fazer com Jesus O relatório de João Apóstolo João diz que Então os judeus conduziram Jesus a Caifás Ao palácio do governador romano E já era amanhã cedo E para evitar a impureza cerimonial Os judeus não entraram no palácio Eles queriam comer Poder comer A Páscoa E eles não podiam se contaminar Então Pilatos foi até eles E perguntou Que acusações Vocês estão trazendo contra este homem? Evangelho de João no capítulo 18 Versos 28 e 29 Revelando a completa farsa De sua chamada Entre aspas fé Os líderes judeus Não queriam entrar na sede de Pilatos Por medo de serem contaminados cerimonialmente Mas estavam com pressa De crucificar um homem inocente O que era contra tudo O que a Torá representou Tudo o que a Torá falava Esses líderes religiosos Realmente queriam que Pilatos Fizesse o trabalho sujo para eles Sem nem mesmo examinar Jesus Então Pilatos perguntou Quais são Quais são As acusações Que vocês têm contra este homem? Como se a sua dignidade estivesse sendo contestada Eles replicaram Se ele não fosse um criminoso Não teríamos entregado Não teríamos entregado A vocês Ao governo Isto o João está narrando no capítulo 18 E ele diz Então maio Vós mesmos E julgaio Por vossa própria lei Disse Pilatos No capítulo 18 Verso 31 Pilatos estava Em essência Dando-lhes Permissão Para executar Jesus Porque sabia que De acordo com Suas leis Os mais graves As mais graves Ofensas religiosas Eram punidas Eram punidas com a morte Seu objetivo Entretanto Não era simplesmente Mandar matar Jesus Mas evitar A responsabilidade Por isso Ele queria Tirar As suas costas Do chicote Dos romanos Dos seus chefes E ele queria Não estar envolvido Nesse processo Bem como Possíveis Represálias De seu próprio Povo Não apenas Eram Perversos Mas também Covardes Satanás Trabalhando Por meio Dos líderes Judeus Independentemente De seus motivos Estavam fazendo O jogo Fazendo O jogo De Deus Porque o objetivo Final De Jesus Na cruz Era um objetivo Celeste Era um objetivo De Deus Para libertar A humanidade Ao exigir Uma crucificação Romana Em vez de Apedrejamento Que era A prática Usual Dos judeus Esses líderes Religiosos Involuntariamente Garantiram A profecia Do salmo 22 E outras Passagens Que tratam Especificamente Do tipo De morte Que Jesus Deveria Morrer Seriam Seriam Cumpridas As palavras Do salmo 22 Eles Têm Traspassado Minhas mãos E meus pés Salmo 22 16 E em seguida Houve As próprias Referências Repetidas De Jesus Sobre como Ele morreria Jesus Jesus disse A seus discípulos Anteriormente Estamos subindo A Jerusalém E o filho Do homem Será entregue Aos principais Sacerdotes E aos mestres Da lei E eles O condenarão A morte E o entregarão Aos gentios Para ser Ridicularizado Açoitado E crucificado E no terceiro dia Ele será Ressuscitado Isso está Claramente Registrado Em Mateus Capítulo 20 Os versos 18 e 19 Você pode ser Muito mais Específico Do que isto Jesus teria Que ser Crucificado Quando Jesus Foi levado A Pilatos Ele já havia Sido Espancado Eles já tinham Batido nele E Com um toque De sarcasmo Pilatos Perguntou-lhe Você É o rei Dos judeus? Jesus Não professou Culpa Ou inocência Ele apenas Ficou lá Em silêncio Pilatos Nunca conheceu Ninguém Que fosse Obviamente Tão Inocente Mas realmente Tão Não fez Nada Nada Para falar Em sua Própria Defesa Ele poderia Pilatos Ficou nervoso Com a calma De Jesus Em face De sua Própria Morte Jesus Estava Tranquilo Porque ele Sabia o Propósito Pelo qual Ele veio A este mundo Enquanto Pilatos Continuava A Zombar E a Questionar Jesus Cristo Cristo Continuou A Mostrar Honestidade E Humildade Ele Disse a Pilatos Você Tem razão Em dizer Que eu Sou rei Na verdade Por isso Eu nasci E para isso Vim ao mundo Para Testemunho Da verdade Todos Que estão Do lado Da verdade Me ouvem E O que é Verdade Perguntou Pilatos E Perguntou Incisivamente O que é Verdade Pilatos Era um Homem Pagão Que não Tinha Crenças Fundamentais Além Da sua Autopreservação Então Se Pilatos Tivesse Apenas Aberto Seu coração Ele Teria Percebido Que estava Diante Da Verdade Encarnada O Verbo Que se fez Carne Era também A encarnação Da verdade Mas Esse Governador Romano Cansado Só queria Acabar Com todo Esse Fiasco Ele Queria Desesperadamente Sair Dessa Situação Como Muitas Pessoas Fazem Quando Estão Confrontadas Com a Verdade Do Evangelho Talvez Você Tenha Conhecido Pessoas Assim Quando Você Começa A Contar A eles Sobre Jesus Eles Tentam Mudar De Assunto Eles Saem Da Sala Eles Atacam Você Com Perguntas Difíceis E E Fazem Qualquer Coisa Menos Ouvir Atentamente O que Você Está Dizendo A respeito De Jesus O Espírito Santo O Espírito Santo Fazendo A obra Da Convicção É A razão De Seu Desconforto Foi O que Aconteceu Com Pilatos Pilatos Estava Querendo Sair Da cena E De repente Pilatos Teve Uma Ideia Havia Um Costume Entre os Judeus De Libertar Um Prisioneiro Na Época Da Páscoa E Barrabás Foi Um Homem Perverso Que Tentou Liderar Uma Revolta Contra Roma E Foi Preso Ele Foi Julgado E Condenado Por Roubo Por Sedição Por Assassinato Então Pilatos Decidiu Que Ofereceria Barrabás Que Era Amplamente Odiado E Jesus Ainda Tinha Seus Apoiadores Essa Estratégia Inteligente Com certeza Tiraria Pilatos Do Gancho Da Situação Que ele Estava Preso Ali Isso O Capacitaria A Libertar Jesus Sem Desafiar A Vontade Do Sinédrio Porque Ele Iria Usar O Povo Como Arma Para Sua Sua Defesa Ele Poderia Simplesmente Argumentar Que Estava Cumprindo A Vontade Do Povo E A Vontade Do Povo É Uma Vontade Soberana Realmente Foi Uma Manobra Diplomática Brilhante Ele Tentou Sair Da Circunstância Através De Um Jeito Diplomático E Político Muito Inteligente Claro Que As Pessoas Não Escolheriam A Libertação De Um Homem Criminoso Como Barrabás Em Vez De Alguém Como Jesus Ou Assim Ele Pensou Ele Achou Que Ele Poderia Dar Uma Solução Para Essa Questão De Uma Maneira Bastante Jeitosa Então Pilatos Fez Sua Pergunta Aos Líderes Religiosos Mas É Seu Costume Que Eu Solte Para Vocês Um Prisioneiro Na Época Da Páscoa Quer Que Eu Solte O Rei Dos Reis Os Reis Dos Judeus Eles Gritaram Em Alta Voz Não Ele Não Dei Nos Barrabás Vamos Tirar Barrabás Vocês Vem Como As Coisas Agora Estão Os Líderes Religiosos Já Haviam Se Infiltrado Nas Multidões Multidões Inconstantes E As Convenceram De Exigir A Libertação De Barrabás Isto Sempre Acontece Os Líderes Astuciosos Aqueles Que Querem O Poder Eles Estão Sempre Manipulando As Multidões Ou Tentando Manipular As Multidões Eles Infiltram Ou Através De Líderes Menores Nos Grupos Nas Escolas E Vão Colocando O Ovo Da Ideia Para Começar A Gerar Os Pensamentos E Produzir As Reações Contrárias Não Esses Eram As Armas Que Eles Usaram As Mesmas Das Multidões E Poucos Dias Antes Eles Haviam Gritado Osana Bendito O Rei Que Vem Em nome Do Senhor Bendito Rei Esse Povo É Sempre Manipulado Também Havia Sem dúvida Aqueles Que Odiavam Jesus Pelo Que Ele Dizia Pelo Que Ele Defendia E Alguns Que Eram Simplesmente Indiferentes E Ali Por Trás Estava Um Jogo Para Fazer O Desfecho Eles Alguns O Amavam Quando Ele Enchia Os Seus Estômagos Vazios Ou Curava Seus Enfermos Mas Uma Vez Que Ele Serviu Aos Seus Propósitos Eles Não Tinham Mais Utilidade Para Ele Jesus É Usado Muitas Vezes Por Nós Apenas Como Um Pretexto Ele É Usado Quando Nós Precisamos De Uma Cura Quando Nós Precisamos De Uma Libertação E Pedimos A Deus Que Venha Mas É Só Uma Coisa Assim Por Pretexto Nós Gostamos De Pensar Que Estaríamos Entre Aqueles Que Imploraram Pela Libertação De Jesus Mas Nós Faríamos Isso De Fato Pois Nós Estaríamos Junto Com Aqueles Que Disseram Crucificam Nossas Vidas Sugerem Um Compromisso Com o Senhor Ou Um Apego Insoço A Uma Crença Que Às Vezes É Inútil Onde Nós Estamos Envolvidos Nessa Questão Até Onde Nós Vamos Nesta Realidade Espiritual Para Que Sua Vida Está Apontando Onde Você Está Se Relacionando Tentando Descartar Jesus Ou Se Envolvendo Com Ele De Modo Profundo Entregando A sua Vida A ele E Querendo Viver Para Sua Glória Jesus Cristo Não Veio A este Mundo Para Fundar Uma Religião Jesus Cristo Veio A este Mundo Para Salvar Um Povo Salvar Este Povo De Si Mesmo De Suas Ambições Dos Seus Desejos Políticos De Sua Necessidade De Glória De Reconhecimento E Ele Se Encarnou Para Salvar A gente Da Gente Mesmo Porque Toda Questão Da Infelicidade Humana Está Dentro Do Seu Próprio Coração Não Estão Nas Circunstâncias As Circunstâncias Podem De Certo Modo Ajudar Mas É a Maneira Como Nós Reagimos É Que Está O Grande Problema Então O Senhor Jesus Veio Com Um Propósito De Ir Para Uma Cruz Aquela Cruz Não Tinha Não Foram Nem os Judeus Nem os Romanos Quem Estavam Dirigindo Aquele Processo Era Deus Porque O próprio Pai Sabia E Precisava Fazer Isto Para Nos Libertar De Nós Mesmos A Crucificação De Cristo Tem Como Objetivo A Minha Crucificação A Sua Para Que Você E Eu Possamos Ser Libertos De Nós Mesmos Do Nosso Pecado Do Nosso Egoísmo Das Influências Do Mundo Sobre Nós Da Influência De Satanás Sobre Nós Afim De Vivermos Para A Glória De Deus Este É O Ponto Da Vinda E Da Morte De Jesus A Este Mundo Eu Espero Ver Você No Nosso Próximo Programa Aqui De Coração Para Coração Até Mais Tchau Tchau